Oi pessoal, tudo bem com vocês? Já estamos quase chegando na casa do Davi, filho da Janaína, do canal Giovana Janaína. Larissa tá toda animada porque é aniversário do Davi e nós vamos lá comemorar junto com ele o aniversário dele e eu vou gravar pra vocês, tá? E vai ser um vlog, vocês me acompanham porque vai ser tudo de bom, porque aniversário de criança já é tudo de bom, né, gente? É muita gostosura, muita guloseima e hoje vai ser difícil fechar, ó, fechar a boquinha vai ser difícil porque deve ter muita... Pera, filha, deve ter muita gostosura, viu, gente? E eu vou gravar pra vocês, vou levar vocês comigo. Sim, Larissa, fala. Isso, gente, deixa o joinha aí no vídeo, quem ainda não foi inscrito, se inscreve no canal e vamos lá. Eu já tô bem próximo da casa dela, eu só parei aqui pra fazer uma introdução aqui nesse vlog, né, pra não ficar aquele trem assim do nada, mas vamos lá, gente, vem comigo. Já cheguei aqui, pessoal, ó, tô na casa do Davi e já fui chegando, as crianças já correram ali pro pula-pula lá, ó. Já tão tudo ali pulando e, gente, adivinha quem que eu já encontrei por aqui, vou mostrar pra vocês. Pera lá que eu vou mostrar pra vocês quem que eu encontrei. Pera aí. Olha quem eu encontrei aqui, pessoal! Apareceu? Olha só, quem eu encontrei aqui? Duas queridíssimas, olha só. Rovana Janaína, que vocês conhecem do canal Rovana Janaína. E a Manu e a sua mãe e o papai também da Manu tá aqui. É, Manu! Isso, vamos lá. Rovana, dá licença aqui, viu? Tô entrando. Vou entrar aqui na casa do Davi, gente. Ainda tá aqui, ó, a árvore de Natal deles, ainda tá aqui montada, tudo muito fofo. Oi, meu amor. Lá, lá, ei, Lá, lá. Ei, meu amor, o que foi? Vanessa, gente, e o aniversário do Davi, o tema é cruzeiro. O timão, né, gente? Tinha que ser. Tá muito linda. Tá tudo lindo, olha. Ô, mamãe, tem coxinha. Tá bom. Olha, a Larissa tá me falando aqui que tem coxinha. A decoração tá muito linda. A decoração tá muito linda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu vou deixar o link do canal dela aqui, tá? Pra vocês, quem não conhece, né? Porque tem muita gente que já conhece, mas quem não conhece, ir lá conhecer o canal dela. Vai, Manu, mostra que você sabe. E aí, tá melhor que eu, hein, Manu? Que linda! Muito bem! Olha o pequenininho aqui subindo, olha o pequenininho subindo. Toma a conta dela aí, viu, Lala? Olha, gente. Oi, papai. Aí, eu tô aqui, a festa. Na festa de quem? Do Davi. Aí. Vai lá pro lá, vai, Larissa. Olha, cuidado aí, viu, Maranha? Cuidado, cuidado. Epa! Beleza! Vai lá, Davi! Vai lá, Davi! Oi, gente! Tá eu aqui de novo. A festa tá linda, viu? A decoração. Você fez um monte demais. Tá bom. Gente, disse que ela fez o brigadeiro. Tô doida pra provar esse brigadeiro. Mas depois do parabéns. O brigadeiro, não fiz tudo. Tudo? Olha, gente, prendada demais. O brigadeiro de morango. Muito prendada. Um pouco. Hum, delírio. Só no fio do bolo porque não tinha a forma certa. Vai lá, hein? Vai. Vamos ver se esse trem tá bom. Tá ótimo. E ela tá aqui, gente, ó, batendo papo. Em vez de servir a gente, olha pra você ver aí. Eu aguento. Em vez de tá servindo a gente, tá aqui batendo papo. Tô aqui falando, ó, eu quero cachorro quente, eu quero salgado. Aí eu quero tudo que eu tenho direito. Davi, tá fazendo 12 anos. 12, Davi? Não, não, é 17. 70? Quantos anos, Davi? Eu gostaria de fazer uma oração antes de dizer que eu dou parabéns pra ele. Eu peço a todos que você é próximo a fazer oração. Vamos, agora? Senhor, meu Deus, eu te agradeço, ó Pai. Graças a todos, meu filho. Graças a todos, meu Deus. Graças a todos que tem aqui. Se abençoe a todos, cada pessoa tem aqui. Nossos amigos, nossos parentes. E convida aqui onde eu já não seja. Eu agradeço a todos pela vida. Dizendo que o Senhor já me fez. Boa noite a você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Hoje pode, olha aqui, brincadeira, um beijinho, a mão cheia aqui. Fala ali pro canal, esse beijo de coração. Aê, Banu! Gostei! Dá meu abraço, dá meu abraço. Viu, gente? Veio um beijinho de coração também! Beijinho de... Gente, eu cheguei agora. Porque a festinha tava muito gostosa. Acabou que eu encontrei lá três amigas que eu só conhecia virtualmente, eu não conhecia pessoalmente. E nós nos conhecemos lá e foi muito gostoso, foi muito prazeroso. A festinha tava muito agradável. Tinha muitas crianças. Aí as minhas meninas, assim, ficaram soltas, né? Nem quiseram nada comigo. Ficaram soltas lá, só brincando. Quero desejar pra você aqui, Davi, em vídeo. Feliz aniversário. Que Deus abençoe muito você. Que você possa continuar sendo essa criança linda. Essa criança extrovestida, alegre de bem com a vida. Possa continuar sendo esse menino obediente pra sua mãe, pro seu pai. E a Janaína, gente, a Rovana Janaína, a mãe do Davi, é uma pessoa maravilhosa, gente. Então, gente, tô aqui no banheiro. Vocês não reparem, porque eu vim aqui tirar a minha maquiagem. Porque já tá toda cagada. Mas eu tinha que vir aqui, né? Despedir de vocês e dizer que foi uma festinha maravilhosa. Muito gostosa, muito prazerosa. Fique com Deus e até o próximo! A Larissa dando tchau também. Tchau, pessoal! Vou aqui tirar a minha maquiagem agora. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!